Mano, como assim você ainda não é inscrito no canal? Palhaçada isso aí, hein? Se inscreve aí, vai! Ah, e não deixa de dar o seu like, que é muito importante! Assim eu vou saber que você tá gostando do vídeo e é totalmente grátis! Agora sim, bora pro vídeo! Oi, amiga! Tudo bem? Nossa, que demora, né? É que eu tava dançando! Sempre, né, amiga? Sim, né? Vem aqui, amiga! Hoje eu não posso! Por quê? Tô de babado, chatinho do meu irmão! Tadinho, Elô! Mayumi, você tá aí? Elô, você ouviu isso? Isso o quê? Alguém me chamando! Ah, deve ser a sua mãe! Não, meus pais saíram! Eu tô sozinha em casa! Ah, eles foram numa festa! São fantasmas! Para, Elô! Fantasmas não existem! Eu queria ver se fosse com você! Aff, para de ser boba! Tchau, Elô! Depois a gente se fala! Queria contar uma fofoca! Ai, eu assisti um filme de terror ontem! Será que é só coisa da minha cabeça ou tem realmente alguém me chamando? Ai, será que eu vou procurar? Ai, você besta igual pouco do filme! Você! Parece que tá vindo de lá de cima! Ai, você besta igual! Parece que tá vindo daqui! Uma caixa? Quem será que colocou isso aqui? Hum, então é daqui que essa voz vem! Ou será que eu tô sonhando? Ai! Que lindo! Ai, eu preciso ver como vai ficar em mim! Ai! Ai, é melhor eu guardar, né? Não sei nem de quem é! Ai, eu tenho que dormir! Amanhã eu tenho que acordar cedo! E eu quero descobrir tudo sobre esse colar! Bom dia, mãe! Bom dia, filha! Dormiu bem? Dormi, e você? Como que foi a festa ontem? Ai, você não tem noção! Eu tava tão animado! Foi todo mundo! Só faltou você, né? Eu devia ter ido! Ai, eu tava morrendo de preguiça! Hum, eu sei! Hum! E aqui, como é que foi? Tudo bem? Ai, mãe! Você não acredita se eu te falar! Mas eu me colar lindo! Da onde que é que eu nunca vi? Ah, mãe, é aqui! Nossa, mãe! Eu tô atrasada! Sabe a Bruna? Ela me convidou pra uma aula experimental de... Sabe aquelas botinhas que pulam assim? Aqui perto mesmo, no bairro, tá? E eu tenho que ir! Você pode jogar o lixo pra mim? Uhum! Tá bom! Beijo! Depois nós conversamos! Eu tinha certeza que eu tinha guardado esse colar! Como que ele veio para aqui? Ai, que medo! Oi, Alô! Oi, Mayumi! Tudo bem? Tudo! Você não me ligou ontem? Eu tinha uma fofoca pra te contar! Eu não consegui te ligar! Desculpa, é que eu tava ocupada! Os fantasmas já foram embora da sua casa? Elô, por favor, né? Se você me ligou pra ficar me zoando, eu vou ter que desligar! Porque... Ah, tchau! Nossa! Foi só uma brincadeira! Isso não é coisa de se brincar! Ai, Heloísa, me deixou com muita raiva! Ai, que ódio! O que tá acontecendo? Será que quebrou? O que foi isso? Será que fui eu? Será que foi o colar? Ai, será que foi o fantasma? Será que a Heloísa tem razão? Ai, deixa pra lá! Usa os poderes com muita responsabilidade! Que poderes? Ai, meu Deus! O que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo comigo? Não sabia que era pra fazer isso! Será que é só coisa da minha cabeça ou... Para! Espera, eu achei lançado aqui! Pode! Ai, eu preciso ver como vai ficar! Mãe, é melhor tá aberto, né? Pra eu só fazer assim! Eu não sabia que tava... Ai, eu tava morrendo de preguiça! De novo! Você concentra o moço no café! Tá vendo que eu passo, gente? Ai, de novo! Ai, mãe, é que... Nossa, mãe, o meu pincarçado! Foi a mágica! Peraí, o meu pincarçado! Desligo! Peraí, o quê? Ai, Helo, por favor, né? Se você me ligou pra ficar me zoando, eu vou desligar! Tá, vai de novo! Se você me ligou pra me zoar, eu vou ter que desligar! Tchau! Mano, você assistiu o vídeo anterior? Se não, clique aí pra assistir! Foi feito com muito carinho pra você! Beijinhos da Mayumi! Tchau!